Agradecer a Deus tudo o que aconteceu comigo até o momento. Bem, como agradecer as pessoas que têm se chegado perto de mim para ajudar a vencer essa batalha. Vamos agora sim entrar no covil dos ursos, mas acredito em Deus e peço para eles sabedoria, força e fé para vender esse objetivo, para vencer esse objetivo. Porque o futuro de muita gente depende da ação de poucos que estão aqui agora. Obrigado a Deus pela oportunidade. Amém. Amém. Vamos! Maravilha!